Para manter o orçamento de 2021 dentro do teto de gastos determinado pela lei, o governo cortou 29 bilhões em despesas. Os gastos do Executivo são divididos entre despesas obrigatórias e não obrigatórias, as chamadas discricionárias. O valor cortado corresponde a 22% de todo o orçamento para despesas discricionárias. A medida garantiu o cumprimento do teto, mas o governo agora enfrenta outro risco. Segundo nota técnica da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, pode haver a paralisação de serviços públicos e políticas essenciais este ano. O problema agora é que o risco passa de romper o teto para paralisar a máquina pública, o chamado shutdown, a paralisação da máquina. Porque o nível de despesas discricionárias com que o governo vai ter que trabalhar neste ano é o menor da série histórica, 74,6 bilhões. Isso pode levar à paralisação de serviços de educação, de saúde, na área de meio ambiente, na área das relações exteriores. Segundo a IFE, o corte nas despesas discricionárias envolve recursos para ações como o programa Minha Casa Minha Vida, que pode parar. Além de bolsas de estudo e pesquisa e farmácia popular, por exemplo. Isso significa que políticas públicas essenciais podem não acontecer. Um exemplo foi a decisão de corte do Censo Demográfico do IBGE deste ano. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo retome a realização do Censo, o que ainda será analisado pelo plenário do STF. Nós podemos ver dois fatores que nos levaram até esse cenário. O primeiro é a própria regra do teto de gastos, que desde a sua instituição, no final de 2016, vem progressivamente comprimindo as empresas públicas. Um segundo fator é o fato de que várias decisões do orçamento de 2021 foram tomadas tendo mais em vista o curto prazo eleitoral do que as necessidades do país. Então, nesse cenário de já grande escassez orçamentária, o conflito cada vez mais acirrado são os serviços públicos e a manutenção dos órgãos federais que podem ficar comprometidos. E, aparentemente, nós temos mais duas questões a enfrentar. Primeiro é que o próprio orçamento de 2021 ainda deve ter ajustes, deve passar por novos ajustes para que ele possa evitar a paralisação dos serviços públicos. E o segundo é que se faz cada vez mais urgente uma revisão das regras fiscais vigentes no país para que situações como essa do orçamento de 2021 não voltem a se repetir. Segundo o Tesouro Nacional, se o censo for confirmado, outras despesas dos ministérios terão que ser bloqueadas, mas não há risco de shutdown ou de paralisação do Executivo. Então, vai ser fundamental observar daqui para adiante essa gestão que será feita com esses recursos escassos que ficaram concentrados nas chamadas despesas discricionárias do Executivo para que parte grande das emendas parlamentares, incluindo as demandas do Poder Executivo, tivessem sido, então, preservadas nos vetos e bloqueios anunciados. Obrigado.